Olá, tudo bom? Eu sou o Rafael Fonseca e quero te mostrar uma ótima oportunidade para sair do aluguel. Se já está morando em Portugal ou pensa em vir morar e já tem uma ideia de alugar um imóvel, deixe-me fazer uma pergunta. Já pensou em comprar ao invés de alugar aqui em Portugal? Eu sei que no Brasil nem sempre é tão fácil comprar um imóvel, mas aqui em Portugal, até para estrangeiros, às vezes é mais fácil e mais barato comprar um imóvel do que arrendar. Gostou dessa ideia? Todos sabem que não está fácil arrendar imóvel em Portugal. Seja Lisboa, Aveiro ou Porto. O valor do arrendamento em Portugal está muito alto. Para ter uma ideia, está difícil encontrar qualquer coisa em um bom local abaixo de 500 euros mês, seja qual for a tipologia do imóvel, estúdio, T1, T2. Por isso, muitos dos nossos clientes têm interesse em comprar um imóvel assim que chegam a Portugal, ou mesmo antes de virem para cá. Eu tenho incentivado essa ideia porque eu verdadeiramente acredito que é a melhor opção. E quais são as vantagens que nós vemos nisso? A primeira, evidentemente, é não pagar o arrendamento, o aluguel. Dinheiro de aluguel é dinheiro jogado fora. Este dinheiro não é revertido em patrimônio. A segunda vantagem, que muita gente não desconfia, é que se der entrada em um financiamento imobiliário ou crédito à habitação, a prestação mensal fica 40% mais barata que um aluguel. Um imóvel de 120 mil euros, por exemplo, pode ser comprado com uma pequena entrada de 12 mil, caso seja português ou tenha cidadania portuguesa, ou uma entrada de 30 mil caso seja um investidor estrangeiro. A prestação desse imóvel tem spread bancário muito baixo, de apenas 1.25 aproximadamente ao ano, e juros negativos. Isto é, a prestação não passa de 350 euros mensais. Passa então a pagar 40% menos do que se arrendasse esse imóvel. A maioria dos proprietários hoje vai exigir rendas adiantadas e um depósito calção que pode chegar a 12 rendas anuais. Se for arrendar uma casa de 700 euros, por exemplo, vai ter que entregar no ato 8.400 euros, que ficam parados na conta do proprietário, para garantir que ele possa reparar qualquer dano que ocorra ao imóvel. Ou seja, praticamente 9 mil euros, sendo que com 12 mil já seria o suficiente para dar entrada no financiamento imobiliário. Fica evidente que vale a pena usar o dinheiro como entrada, e já ir morar na sua casa, e poder colocá-la da forma como mais lhe convém, sem ter que pedir autorização ao proprietário para reformas, que nem vão ser usufruídas no futuro. Comprar uma casa em Portugal é simples e barato. Toda comprovação de renda é feita com documentos e imposto de renda português, se o seu trabalho for aqui, ou do seu país de origem, se os recursos forem gerados fora de Portugal. Sem maiores complicações. É menos burocrático comprar um imóvel financiado em Portugal, do que no Brasil, por exemplo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui tem uns links para contatos e dúvidas. Deixe seu like, inscreva-se no canal, e clique no sininho para receber as melhores oportunidades aqui em Portugal. Eu sou Rafael Fonseca, sou broker da ADS e a sua imobiliária aqui em Portugal. Vem para Portugal, onde uma nova vida te espera. Um grande abraço e até a próxima.